Todos os dias quando acordo Não tenho mais o tempo que passou Mas tenho muito tempo Temos todo o tempo do mundo Todos os dias antes de dormir Lembro e esqueço como foi o dia Sempre em frente Não temos tempo a perder Nosso suor sagrado É bem mais belo que esse sangue amado E tão sério E selvagem Então me abraça forte E diz mais uma vez que já estamos Distantes de tudo Temos nosso próprio tempo